Boa noite, Antônio. Boa noite, Tati. Nós vamos dar início à entrevista coletiva da noite de hoje, com as perguntas enviadas pela imprensa, pelos profissionais de imprensa. Nós recebemos algumas perguntas em relação ao Vitinho, o Atlético não vai se pronunciar sobre esse assunto, então nós vamos fazer as perguntas relacionadas à partida de hoje. A primeira pergunta é do Remit So, da Rádio Cap. Nós participamos com certeza de um dos campeonatos mais difíceis do mundo, e o Atlético tem visto que as dificuldades são grandes. Enfrentou uma equipe que estava frequentando a zona de rebaixamento, e infelizmente teve um resultado negativo. Como você avalia o resultado deste jogo? Boa noite a todos, é sempre um prazer poder estar aqui. A resposta, ou a pergunta neste caso, tem algum sentido, olhando para o adversário que veio na zona de rebaixamento. Mas eu também faço, não sou eu que tenho que fazer as perguntas, mas acha que o São Paulo vai ficar na zona de rebaixamento? Acho que não. Portanto, é uma das poucas equipas, tal qual como o Atlético, que está em todas as competições. É recheada de excelentes valores. Nós sabíamos também que adversário é que nós estávamos a defrontar, mas é evidente que não era o resultado que nós procurávamos. Demorámos um bocadinho a entrar no jogo, mas a partir desse momento acho que a equipa partiu para um jogo ao encontro daquilo que nos tem habituado. Na segunda parte ainda reagiu mais e melhor dentro daquilo que foram as correções e os ajustes que fizemos durante o intervalo. Depois, numa parte final, arriscámos mais um bocadinho e tentámos dar mais um bocadinho de largura e mais presença na área. Refrescando também em alguns setores, acaba por o resultado não ser aquilo que nós procurávamos, mas é o que é. Temos que continuar a trabalhar e ir em busca do resultado que nós buscamos, que é sempre a vitória. Pergunta do Robson de Lázaro e da Rede Massa. Antônio, pelo que foi apresentado no jogo de hoje e nas partidas mais recentes do Brasileirão, você entende que o elenco do Atlético é de força suficiente para encarar todas as competições até o fim da temporada? Olha, vou ser muito honesto, como é a minha forma de ser e de estar no futebol e na vida. Vou dizer que este grupo tem feito um trajeto de cinco meses fantástico, extraordinário, de gente muito competente, de gente talentosa, de gente que me deu um prazer enorme poder trabalhar com eles. a partir de agora, só mesmo com muito trabalho e com intervenção divina. Pergunta do Pedro Melo, do Paraná Portal. As duas novidades hoje foram Márcio Azevedo e Eric. Como que você avalia o desempenho dos dois e a entrada deles foi para dar mais ritmo de jogo a eles em meio à maratona? Eu sempre disse aos jogadores que eles seriam sempre muito importantes e todos são importantes. Sempre oportunizei todos da mesma forma e estas fazem parte da gestão que deve ser feita do grupo porque estamos inseridos em quatro competições. Já disse diversas vezes que os jogadores não são máquinas. o Márcio e o Eric, para o Brasileiro, ainda não tinham jogado a titulares, mas foi pelo seu trabalho, pelo seu contributo, pelo seu valor que conseguiram a sua oportunidade. Da mesma forma, estou muito feliz com eles, também estou muito feliz com os outros que participaram no jogo, correram, lutaram, foram ao encontro daquilo que era o nosso plano e a nossa estratégia. É evidente que o resultado acaba por não ser aquilo que nós procurávamos, mas o futebol é isto, há que olhar em frente e continuar a trabalhar e irmos ao encontro e ao trabalho para o próximo jogo, que é já um jogo muito importante para a Sul-Americana, onde queremos estar mais uma vez fortes e competitivos. Pergunta do Nicolas França, da Rádio Transamérica. Antônio, na sua visão, por que o Atlético teve tantas dificuldades até por volta dos 20 a 25 minutos do primeiro tempo? E após se encaixar melhor em campo, o que foi determinante para não conseguir um resultado melhor? Porque o adversário entrou melhor que a gente, e depois nós, é evidente que a partir do golo do adversário nós reagimos, fomos ao encontro daquilo que nós habituámos e nos habituámos a nós próprios e às pessoas, relativamente àquilo que é a nossa matriz e a nossa identidade, ajustámos também a um intervalo relativamente à forma e à pressão sobre o adversário, como estava alguns problemas, nomeadamente em condição, sobre o ponto de vista daquilo que era o Léo, ajustámos, corrigimos, fomos mais agressivos, fomos mais pressionantes, não demos tanto tempo e espaço ao adversário, e começámos a constranger esse espaço e tempo, o adversário começou a ter mais dificuldade, e nós começámos a circundar mais a área, e aliás, na segunda parte, o adversário apenas nos feriu em algumas transições, e nós, sempre em ataque continuado, em organização, a tentar por todas as formas, tentámos por dentro, tentámos por forma, alterámos em alguns momentos a nossa disposição, mas infelizmente não conseguimos fazer golos na segunda parte, estávamos com essa ambição, com esse objetivo, faz parte, o futebol é isto, vamos em frente, levantar a cabeça, estou muito orgulhoso mais uma vez dos meus jogadores, e o único responsável hoje desta derrota é o treinador, que se chama Antônio Oliveira. Pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Apesar de o gol de empate não ter acontecido, o Atlético voltou do intervalo com uma mudança de postura, e sem a necessidade de mudanças de peça para isso. Como você vê esse tipo de alternativa sendo colocada em prática, apesar do placar negativo? O intervalo muitas vezes serve para isso mesmo, para nós corrigirmos, ajustarmos situações que estão menos positivas durante a primeira parte. O intervalo para nós até tem sido positivo, resta-nos agora entrar logo desde o primeiro minuto da primeira parte, mais proativos e indo ao encontro daquilo que é o nosso jogo, e não nos ajustarmos muito ao longo da primeira parte em relação ao adversário. Mas foi isso, a segunda parte foi bastante melhor do que a primeira, principalmente dos primeiros 25 minutos até ao golo do São Paulo. A partir desse momento a equipa foi igual a si própria, criou, foi muito eficiente, não foi tão eficaz como tem sido, porque nós, em relação àquilo que tem sido habitual pessoalmente na temporada passada, começámos a fazer mais golos, temos jogadores com mais características ofensivas de melhor definição do último terço, entrada na área, o que origina também uma maior capacidade ofensiva da equipa, em alguns momentos, onde nós tapamos de um lado, descobrimos do outro, mas isso, como na vida, não se pode ter tudo. Pergunta do Juliano Lorenz, do Portal Tretes. O time que era um dos melhores sistemas defensivos da temporada passou a tomar gols consecutivos. Já vão 11 jogos em sequência que o Atlético toma gol, e muitas vezes são falhas pontuais. O que precisa ser feito para retomar a boa forma da zaga? Acabei, acho que é uma excelente pergunta, uma excelente análise que foi feita, mas se nós formos comparar os sistemas da temporada passada e o deste, os jogadores são diferentes. Há jogadores com características diferentes, que também pela sua qualidade jogam mais vezes, também, o que nos confere um carisma maior e melhor, mais bonito até sobre o ponto de vista da nota artística, em termos ofensivos. Como eu disse, às vezes tapamos de um lado, ficamos descobertos de outro, mas não se pode ter tudo, é evidente que vamos continuar a ajustar, mas os jogadores são de características completamente diferentes. E a última pergunta é do Pedro Melo, do Paraná Portal, que já projeta a próxima partida. Qual o planejamento para o Santos e o Abner após a volta do Japão? Eles já ficam à disposição para a viagem ao Equador? Antes de mais, dar os parabéns à seleção olímpica, pelo brilhante feito e pela forma como representou o país, o que vos orgulho enquanto brasileiros, mas também me orgulhem por alguém que já está há quase dois anos aqui no Brasil, sinto e vibrei da mesma forma que vocês, parabéns aos jogadores todos, parabéns ao seu treinador, pelo feito, parabéns ao Santos e ao Abner, que representaram tão bem o país, mas também o nosso clube, ficamos muito orgulhosos disso, também é trabalho do clube, que conseguiu colocar dois jogadores, também pelo seu mérito, mas também são pessoas extraordinárias, espero que desfrutem do momento, são momentos únicos, que venham para perto das famílias também, que já estão há algum tempo longe dela, e depois logo quando eles estiverem junto de nós, nós decidiremos aquilo que nós faremos com o Abner e com o Santos, mas é evidente que são jogadores que quando estiver disponíveis, nós naturalmente os vamos utilizar. Muito obrigada Antônio, boa noite. Obrigado Tati, uma boa noite e um bom trabalho a todos.